Estou ao vivo Estou ao vivo no Instagram Estou pelo melhor ângulo Ah, você quer também? Não Quero dar um salado Pode esquentar isso aqui? Pode esquentar isso aqui? Solta aí isso Está cedo, 12h48 Está cedo? 3 horas amanhã Gente, esse bicho não vai pegar até em casa Só passei aqui para ver quem estava online Beijos